O pessoal, estou aqui novamente para demonstrar o meu novo produto, o Mini Arcade modelo clássico para dois jogadores. Interessante, né? Vai no futuro, duas expulsões, um layout bem agradável, né? Aqui os botões de crédito, de start, né? Para os dois jogadores, para sair do sistema e um de pause. E claro, né? O meu sistema multijogos, né? Que é bem conhecido pelo pessoal que já me conhece. Então, eu vou demonstrar um pouquinho sobre a cercadinha. Inclusive, ele tem dois botões aqui que seriam exclusivos para jogar pinball, né? Ou seja, é uma máquina completa com um tamanho menor, né? Sua marquise é iluminada, né? E como sempre, né pessoal? Dou total liberdade para vocês personalizar da melhor forma possível. Cores, adesivos, né? No caso dela aqui, ó, é adesivação com pintura automotiva. Isso aqui é tudo pintura automotiva. E totalmente feito em MDF de 15 milímetros, né? Porque é o único material que eu uso, né? E outra coisa, dou total liberdade também para a escolha dos sistemas e o computador que vai ser usado, né? No caso aqui, ó, nós vamos nos permitendo aqui, né? Tem bastante jovem. Muita coisa aqui para vocês conhecerem aqui, seria legal um sistema completo com a máquina, né? E os outros, que eu vou demonstrar um pouco aqui. Ah, quase, uma maquininha pode, tranquilamente, ó, Rotary 2, Rotary 1, Saturno, E tem outros aqui, né? Que eu já mostrei bastante pra vocês. Nelgeo, Sega Model 2, Street Fighter 4, Tudo isso é possível nessa maquininha. Antaia 2,600. E o seu monitor, no caso desse modelo, é de 15,6 polegadas. Mas claro, se a pessoa quiser maior, pode ser feito sim. Vai ter alteração no tamanho dela, né? Ela vai ficar um pouquinho mais larga. Mas pode ser feito sem problema algum. Vamos degustar um pouquinho aqui, o sistema jogando. 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 Vamos procurar. O sistema jogando. O sistema jogando. O sistema jogando. Carregar o jogo. Tá tudo a mão, pessoal. É só clicar aqui. Nos botões da máquina. No caso aqui, ó. Vamos pôr no crédito. Ah lá, já está acreditado, é só jogar. E a distância aqui, pessoal, esses controles, muitos vão perguntar, ó, vamos ficar muito perto, ficou o ideal, né, que em média de 40, 45 centímetros, aqui está com 32 centímetros, mas totalmente jogado, a pessoa vai ficar aqui, ó, tranquilamente, a mão aqui, segura, vai ficar aqui, sossegadamente, ela vai jogar tranquilo, sem muitos barrois, né, porque ela foi projetada justamente para isso. Aqui vem, ó, sistema de comando, ó, que é tudo prontinho, tudo feito, manutenção, garantia, tudo por mim, tá, pessoal? Sistema de trava, ó, que você colocou lá, travou, ó, pode levantar ela que não trava. Bom, é isso aí, espero que tenham gostado, e obrigado mais uma vez, e até o próximo vídeo.